Iniciamos mais um programa do Salmo do Dia. O Salmo de hoje é o Salmo 127, 128. E porque ele é muito pequeno, eu vou ler as duas estrofes. Felizes és tu, se temes o Senhor, e trilha seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos, as de viver. Será feliz, tudo irá bem. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe, de Sião, cada dia de tua vida. Nós vamos nos centrar sobre essa bênção que diz aquele que teme o Senhor será abençoado. Poderíamos dizer muitas coisas sobre o temor do Senhor. A primeira, claro, é a mais simples e toda. Temor não é ter medo. Mas é um relacionamento reverencial para com Deus. Mas hoje, nesse Salmo, eu gostaria de que você alimentasse algo que gera temor de Deus no nosso coração. Que é reconhecer a presença de Deus ao seu redor e em você. Você alimentar durante todo o dia de hoje. Que o Senhor está contigo. Imagine alguém... Existe uma recomendação de caridade que diz o seguinte. Que só devemos fazer um comentário sobre uma pessoa se pudéssemos fazer aquele comentário na frente daquela mesma pessoa. Isso seria um ato de caridade e respeito para aquela pessoa. Mas imagine, eu vou elevar essa proposta a um grau maior. É você fazer todas as coisas como se Jesus estivesse sentado do seu lado. Se você dirigisse o seu carro, como se Jesus estivesse do seu lado. Até porque não é como, né? Ele está. Mas eu digo como é para você alimentar o esforço do coração e da mente. Alimentar esse afeto do coração de estar acompanhado por Jesus. No seu transporte público, estar acompanhado por Jesus. Na sua conversa com os amigos, você está acompanhado de Jesus. De você trabalhar, acompanhar de Jesus. Então, tudo que você for falar, você lembra que Jesus está do seu lado. Qual é o homem? Qual é a mulher? Que, por exemplo, ao falar alguma coisa, notar que a sua esposa está do seu lado, ele não pensa duas vezes no que vai dizer. Qual é o pai ou a mãe que, quando tem uma criança perto, o filho, não presta atenção para ser um exemplo para o seu filho, porque tem coisas que o seu filho não poderia escutar. O temor do Senhor é isso. Passar o dia todo, acompanhado por Jesus. Não uma coisa agressiva, cobradora, repressora, mas um amigo que nos acompanha, que nos ama. E que, em respeito a este amigo que está do nosso lado, algumas vezes a gente teria vontade de xingar alguém, algumas vezes a gente teria vontade de fazer determinadas atitudes, e não faz, porque tem um amigo, que é muito caro, que está do nosso lado. O temor do Senhor é isso. É, durante todo o dia, estarmos reconhecendo a presença de Jesus, que está conosco. E se fizermos isso, no nosso falar, no nosso agir, no nosso conversar, no nosso trabalhar, no nosso lazer, estaremos vivendo o temor do Senhor. E o que acontece com aquele que teme o Senhor? Nós concluímos com a segunda estrofe do Salmo. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor? O Senhor te abençoe, de Sião, cada dia de tua vida. Amém.